Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa seu joinha aí, já se inscreve no meu canal, tá bom? Quem não é inscrito aí, pra dar aquela força pra nós. Então hoje eu vou ensinar vocês como monetizar o seu TikTok pra você ganhar muito dinheiro, viu pessoal? E hoje eu vou ensinar vocês a monetizar um dos meus vídeos. Você pode monetizar o seu, vamos monetizar esse aqui, ó. Vamos monetizar esse. Eu no primeiro dia na casa da namorada... Primeiro passo, pessoal, vamos lá no primeiro passo. Primeiro passo, vocês vão vir aqui nesses três pontinhos aqui, pessoal. Você vai abrir a página principal, vai vir nesses três pontinhos, certo? Agora vocês vão vir aqui em ferramenta do criador, tá? Ferramenta do criador. Clica. Aí vocês vão arrastar lá embaixo, pessoal. Nessa opção de anúncio aqui, ó. Configurações de anúncio. Beleza? O meu já tá azul porque eu já coloquei pra monetizar, beleza? Então, pessoal, feito isso, vocês já colocando azulzinho aqui, ó. Vocês vão voltar e lá na página inicial de vocês, do TikTok, inclusive essa aqui é a minha, se vocês já quiserem seguir aí, tá bom, pessoal? Eu fico muito agradecido. E vocês vão vir aqui nesses três pontinhos, clicar. Aí vocês vão vir aqui, ó, em ferramentas do criador. Vão clicar também. E aí aqui, pessoal, ó, configuração, né, do anúncio. Isso aqui é o primeiro passo, tá bom, pessoal? O segundo passo a gente vai monetizar. Vamos monetizar esse aqui. Vocês vão vir aqui nesses três pinguins, tá, pessoal? Aqui debaixo do vídeo. Você vai escolher o vídeo da sua preferência. Você vai clicar aqui, ó. Você vai arrastar pra baixo aqui, pessoal. Aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui você vai arrastar pra baixo, pro lado, né? E vai vir aqui, ó. Configurações de anúncio. Você vai clicar em configurações de anúncio, pessoal. Aí clicando, pessoal, vai ter essas duas... Essas duas... Essas duas... Essas duas vistas aqui pra você colocar verde, tá? Aí caso você não consiga... Esse aqui eu não tô conseguindo, ó. Esse aqui eu não tô conseguindo colocar verde. Aí você vem aqui, ó. Em termos de serviço. E clica. Aí automaticamente já vai dar certo, tá, pessoal? Aí, ó. Vou clicar aqui. Já cliquei. Automaticamente já dá certo. Aí vai aparecer isso aqui, ó. A autorização para colocar anúncio nos seus vídeos. Aí você vai concordar, tá? Aperta OK. E feito isso, pessoal, vai gerar um código, tá? Você aperta aqui, gerar código. Feito isso, pessoal, você vai monetizar aí, ó. Sete dias, trinta dias, sessenta dias, trezentos e sessenta. Então, vamos clicar no máximo, né, pessoal? Trezentos e sessenta e cinco dias. Porque quanto mais anúncio, mais dinheiro você vai ganhar. Então, é só clicar lá, pessoal. Trezentos e sessenta e cinco dias. E colocar aqui, ó. Autorizar, tá bom, pessoal? Vamos autorizar. Feito isso, pessoal, ó. Meu vídeo vai ser monetizado até 2023, tá? Sete do quatro de 2023. Então, aqui já tá... Esse vídeo já tá monetizado. Você vai ter que fazer de um por um, tá? Eu já fiz nesse, nesse, nesse. E aí, eu vou fazer em outros, tá? Eu já fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer mais, né? E é isso aí, pessoal. Você vai fazer em um por um. Se você quiser monetizar aí, você vai fazendo, tá bom? Então, desde já, meu, muito obrigado. Se ajudou você, deixe seu joinha aí, deixe seu like. Vai ajudar muito o nosso canal, tá? Se você gostou, se ajudou você. E aí, desde já, meu, muito obrigado. Forte abraço a todos aí, tá? Espero que ajudou vocês. Já segue eu no TikTok, no Instagram, tá bom? Julião do Salão, tá? Abraço. E aí, nós vamos ver.